E você cantou essa música? Cara, o cara gravou? Cantei essa música, aí o dono do bar olhou assim, cara... Ele que gravou o dono do bar? Não, ele teve a ideia de a gente sentar fora ali do bar, ali no... Aquele videozinho. Da parede verde ali? Isso. A famosa parede verde. Isso, sentei na calçada, no chão, ele teve a ideia, ele falou assim, vamos lá, fora. Eu vou. Eu tinha vergonha pra outras coisas, pra cantar um dia não, filho. Um dia... Fala, canta, abre a boca, eu cantava. E sentei ali, todo sujo de massa, bermudinha, que eu tenho até hoje guardada lá dentro do saquinho, era pra eu ter trazido. Porra! Pra mostrar aqui, ó, pra vocês. Que legal, que legal. Tinha bermudinha, sujo de massa, toda sujinha, a camisa, aparecia aquela camisa do Chave no dia do programa, primeiro dia que eu fui, né? Fiz lá no domingo. Cara, mesma coisa do Chave, né? Que legal. Camisa listradinha assim, amarela, com preto. É verdade. Tenho guardado até hoje aí, tal, todo sujo lá. Dois rapazes. Aí ia passando gente, ia vendo a gente cantar e ia parando, né? Pra filmar, né? Aí dois rapazes já aceitou, que trabalhou com a gente também, temos a oportunidade pra eles. Aí eles tiveram a ideia, falaram assim, Léo, você tem rede social? E foi, tem ou não? Nem sei o que é isso, o que é isso? Só que eu tinha vídeo na internet, eu tinha vídeo no YouTube, cantando. Até bonitinho, né? Tava lindinho. Só que me passava de 20 visualizações, põe vídeo. Acho que nem a família ouvia, porque a minha família é grande, né? É verdade. E, cara, interessante, porque no dia que eles gravaram, eu falei, já que vocês vão gravar uma música e pôr na internet, deixa eu cantar uma minha? Falei, não pode. Eu faço isso aqui, cara. Eu conto a historinha que ficou interessante, que foi o que chamou a atenção da galera, você vê. Nada estratégico, nada tipo assim, vou fazer isso que vai dar certo. Foi uma coisa natural. Deus falou assim, é isso aqui que você vai falar, isso aqui que você vai fazer e pronto, acabou. Acontece essa historinha. Cheguei na casa da mãe da menina, com certeza e convicção que ia dar certo. O cara trabalhador que era eu, na época eu trabalhava, hoje eu só canto. Trabalho também. Cara trabalhador, fui todo sujo de massa, falei assim, vou desse jeito, sujinho, que a mãe da menina vai olhar com aqueles olhos brilhantes pra mim, e falou assim, é esse cara que eu quero que a minha filha case e viva o resto da vida. Cara trabalhador, batalhador, só que foi diferente do que eu imaginei. Na hora que eu ia abrir a boca pra pedir a mão da menina em namoro, não era essa, né? A mãe da menina olhou pra mim e soltou os cachorros, foi os pitbulls, mas cada pitbull você já viu, né? Desse tamanho, pra cima de mim, falou assim, é daí pra fora seu cabra sem vergonha. Você não tem nem onde cair duro, você quer namorar minha filha? Minha filha vai casar com um cara rico, é um perrapado que nem você. E isso é a história real que aconteceu comigo. E, cara, ela me falou tantas coisas ali, me deixou pra baixo, pra baixo, pra baixo, que eu baixei a cabeça, foi assim, é, me resta agora é beber e escrever. Na época eu já fazia as letrinhas, né? Peguei uma folha e a caneta, as águas descendo, caindo, e a cachaça também caindo pra dentro, e fiz isso aqui. Coração despedaçando A tristeza anúnia É uma dor que nunca passa A perdão da vontade de chorar A tristeza no meu peito É mais forte que o ar Tô ficando meio louco Oh, meu Deus, mas que sufoco Não consigo controlar Pois não quer fugir de mim Esse é todo um abandono Tá difícil de esquecer Se eu já tatuei seu nome Enquanto isso eu vou beber Pra esquecer o meu baçã É que eu não posso saber Que outro tome do seu lado Ah, seu lado Cantar com a alma É o nascimento É uma diferença, né? Puta que pariu, bicho Sabe o que é legal? Quando a gente faz que... A gente faz com o coração Quando a gente canta com a alma Quando a gente representa com a alma, né? E muita gente fala pra mim e pergunta Como é que você consegue? Às vezes eu fico pensando Quando eu faço por amor O resultado é... Pra mim É mais gratificante Com certeza Que é aquele contato Que a gente tem com o universo Cara, você conseguiu deixar os dois aqui emocionados É, vai tomar banho É isso Vamos dar um tempo, então Que loucura isso, bicho Eu passei vergonha agora Não, você imagina Você fez isso Os caras gravaram isso Gravaram Porque veio no coração E aí? Veio no coração E era estratégico Era estratégia de Deus Não era minha Eu não tinha estratégia Eu não tinha nada É tão legal Quando a gente vê que é merecedor Você fez ali natural E eu vi Eu senti que era Depois Que postaram o vídeo Quando foi nove horas da noite Passaram cinco e quarenta Da tarde Cinco e cinco mais ou menos Foi nove horas da noite O vídeo tinha passado De cem mil visualizações Nossa Naquela época ainda Facebook Naquela época Mais de cem mil Ligaram pra mim Falaram e tal Falaram e tal O vídeo seu tem mais de cem mil Só que eu não acreditei Porque eu tinha vídeo na internet Eu bonitinho e tal Aquele que eu te falei Que não passou de vídeo De visualização Que não ganhou nada É magia Eu falei Não é esse